Vamos lá galera, simbora, mais uma partidinha ranqueada solo, Arena of Veloz, tamo diamante 4 com uma estrelinha Vamos em busca da segunda estrela, de volta ao mestre meu parceiro, simbora Vamos lá galera, tamo no draft, tamo nos picks e bans, banimento do Hibert no Kiknak Cara, quem eu vou banir agora aqui véi? Ah, ele joga de Arun, então vamos banir o Ignis cara Só que eu acho que eles vão banir Arun, eu mostrei Arun agora, aí o cara já deve tá pensando Pô, ele não baniu porque alguém pediu, aí vamos banir aqui também, funciona mais ou menos assim Tá aí galera, o banimento deles foi realmente Arun, o Xochô aqui escolheu o Scud Eu vou pedir pra ir na jungle cara, me deixa na jungle que é sucesso, me deixa na jungle que é sucesso Já tem jungle Bom, eles escolheram lá o Omen e o Vaunheim, já temos o jungle que é o Kong, então temos dois heróis pra explodir a DC Espero que eles coloquem mais uma DC no time deles lá Se botar uma DC jungle será bom hein, porque teremos o Kong e o Scud pra destruir a DCs aí, então tá show Já temos suporte, então, media top Jeff Pronto, ótimo, vamos com o Raz O cara falou ali pra colocar uma DC, seria bom uma DC no jogo Tem os Fs ali pra chegar na back, mas acho que não tem caô, não tem problema É isso, vamos lá, mais uma vez com o Raz e o Muay Thai, simbora meu filho Tá aí pessoal, esses são os heróis e jogadores que vão participar dessa gota serena meu filho Vamos simbora Vamos lá galera, simbora, Raz e o Muay Thai, largar o Doce Fivete Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Ô ô, se afasta aí, se afasta aí Toma cuidado com essa mulher, o combo dela é de lascar Olha, tem alguém ali no lado esquerdo, viu Já tô preparando até skill aqui Acertou, ah miserável Dá um empurrão aqui de leves Vem pra cá, vem pra lá debaixo da torrezinha, vem Pronto, epa, ó pro chão O cara tá aborando aí, viu Acertei Piserável Deixa eu pegar o life que vai aparecer aqui Vem na hora Eu tamo full Acertar nela Eita, não deu não Acertou no mínimo Oi, tem que ficar longe, bicho Ô, lága o Doce Fivete Lága o Doce Fivete Pronto Vamos subir ou vamos descer? Vamos subir, vamos subir, vamos subir Vamos subir Aí no próximo eu desço Ah, ele tá descendo também que não tem tropa Então vamos, bora, 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 bora Eita, gota Impressional, tá lá, tá te dando mal, velho Se deu mal Ih, acertei, mas não matou Ah, não acredito Olha o life Opa, quase Se não fosse a passiva eu já seria puxado, cara Vocês viram o life? Do cabra ali como saiu, velho Tem que tomar cuidado Porque o grego já vai ter o puxão Ele vai me puxar debaixo da torre Caramba Acabou no mundo ruim Quem morreu foi o nosso suporte, não foi aquela hora? Oh, passou no meio dos dois Que casaca era ali agora Pronto Formar aqui rápido Mas já era ali Bora descer, bora descer, bora descer Eu gastei smite no pássaro Sai Desce Jeff, desce Jeff, desce Jeff Cadê o outro? Matamos todo mundo? Todo mundo, meu parceiro Não, não vai dar pra fazer dragon não, cara Não vai dar não pra fazer dragon agora Melhor forçar a torre Melhor oportunidade Quando o jungle estiver lá A gente tenta fazer essa gota desse dragon Eita que eu perdi o life ali de graça, viu? Bora Salve Felipe Salve, salve, meu querido Vamos descer aqui pro dragon, cara Vamos descer pro dragon Salve Daniel Como é que tá, meu querido? Tem que chamar o jungle, cara Tem que chamar o jungle Filho do cranco Ah, inferno Vai roubar, vai roubar Roubou Roubou Demora demais pro jungle chegar Meu Deus do céu, cara Deu bom, deu bom, deu bom? Não, não deu bom Se morrer um dos nossos aí deu ruim Tem que matar esse Mid, mid Mid, time Mid, time Deu ruim, cara O crack me puxou Aí acertou O Zefes acertou o ultimate Depois o crack acertou o ultimate Aí quando finalmente Consegui usar o instante Pra sair de lá Deu ruim Agora, galera Quando vocês estiverem jogando de jungle Nessa situação aqui Não tem aquele ex que temos ali Não vai farmar o outro lado, não Vai direto no dragon, cara Não pode deixar dragon pra quando puder Não, tem que ir lá, tá ligado? Porque o adversário vai logo O jungle foi o último a chegar, pô Na parada ali E ainda eu sinalizei Ele veio por aqui Farmou aqui Pra depois ir pro dragon, tá ligado? Se ele fosse direto Ele tinha se Ajudado demais ali, cara Ele tinha pego o dragon, né? Cuidado aí, grato Cuidado aí, grato Cuidado aí com esse puxão Que é perigoso, grato Epa, lá em cima tem muita gente, hein? Tô subindo, time Eita, puxão bom da peste Filho do crico Me segurou, vai Quero os caras lá atrás Cadê o vão, mãe? Agora a Natália Vamos recuar, bora recuar, bora recuar Vaza, 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 meu parceiro Não vem pra cima de mim, não Vaza, 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 meu parceiro Boa, Ryoma Ryoma teve visão de jogo agora, hein? Me ajudando aqui Dá pra pegar esse blue, cara Vou deixar pra ele Vou deixar pra ele Nenhum dos dois precisa Então tudo faz Beleza, beleza, beleza Vamos no dragon, vamos no dragon Salve, salve, galera Que tá chegando agora Seja muito bem-vindo Obrigado pela presença de coração Vai, tamo junto Seja muito bem-vindo Beleza O Ryoma O Ryoma manja do herói Manja assim, Suzuya Tá jogando bem o cara Tá jogando bem Já pelo menos tá melhor Do que o Ryoma do Suzuya, né? Então já é alguma coisa Vamos lá Vou voltar pra mid, cara Peraí, peraí, peraí Eu tô vendo os caras avançando aqui Eu tô vendo esse top, hein Cuidado, 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 meu parceiro Tem mais ali em cima Corre, Jeff Desgraça, não Não Ele guardou a ultimate pra me pegar, cara E eu fiquei tipo de boa, tá ligado Me pegou o percurso Mata, mata Meu Deus Matou, boa Top, 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 top Quem pegou o outro dragon? Foi eles? Ah, não, ninguém pegou o dragon Perdemos o primeiro, não foi? Perdemos o primeiro, ganhamos o segundo E agora vai renascer Qual a marca do seu celular, Jeff? Meu celular é o Motorola Moto Z2 Play O Moto Z2 Play Boa, boa Levamos todas as primeiras torres Agora fica ligado no dragon Eita que saiu todo bem escrito esse nome dragon aí, viu Meu amigo Bora o Kong, bora o Kong Bora mal baita aqui, véi Hum, boa rinhoma, boa rinhoma Nice, man Boa visão de jogo ele teve ali, viu Ele quis montar um baita Ali foi Tô muito esperto Ah, droga Tava muito longe, cara Vamos levar o bot Levar o bot Levar o bot Levar o bot Pronto, levamos O grato vai puxar aí, hein, bicho Aqui, aqui, o Kong Aqui, o Kong Aqui, o Kong Vai reiniciar, cara Trinta segundos, cara Vem, o Kong Essa tropa tá muito avançada, pô Não vai ter Caô, não Vem Aí, o rinhoma veio Rinhoma tem muito dano Pronto, levou Nice, nice, nice Ó o top, top, top O Kong levou Levou Boa Show Eu podia perder esse dragon Agora ele vai resetar, cara Ele é nosso Diadema Dá na mão Ou na cabeça, né Vamos lá em cima Lá em cima Até que a acessibilidade tá boa, cara Pensei que tava alta Mas não Até que tá legal Dá pra correr o mapa todo Ah, perdi a parada Ah, mas o red Eu não perco, não Caramba Ah, droga Se eu for avançar agora Ele me puxa Eu acho que eu abusei, né Tipo, era melhor ter matado aquele E vazado dali Mas foi bom Seguramos muito Ó, o rinhoma quase levou a T3 lá, cara Então não foi tão bom Foi um quase Não foi tão bom assim Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá O rinhoma não morreu ainda O rinhoma tá jogando bem Tá 3 barra 0 Eu matei muito Mas eu morri muito, né, cara Matei 7 e morri 3 Morri bastante Deixa eu ver no time deles Como é que tá a situação aqui, cara 1, 2, 3 A D Muito forte lá, cara Só um mago que tá dando problema Ahn Fechou Vamos lá E aí, Augusto Salve, salve, meu querido Seja muito bem-vindo, cara Obrigado pela sua presença Aqui de coração Por que não saiu o novo herói hoje? Cara, eles adiaram aí Agora o motivo eu não sei De informar, cara Pode ser vários Pode ser alguma irregularidade Nas skills do herói Pode ser vazamentos De informações Antecipadas Que não foram Permitidos por eles Permitidos por eles Isso aí atrapalha muito Pronto Aqui não Aqui não Ei, a mídia, mídia, mídia Desgraça Tá vendo a mídia O suporte ficou sozinho Pra defender lá contra 4, cara O Kung é doido, cara Eu gosto de cara doido assim Com baita de um vacilo agora Morreu todo mundo, velho Entregamos o doce agora, velho Devei largar o doce Entregamos o doce Só vou limpar aqui, velho E aí, mania aqui? Salve, meu querido Mania que tá jogando bem, cara O moleque tá evoluindo, velho Eu gosto de ver a evolução da galera Que me segue, velho Gosto de ver a evolução da galera Eu gosto de ver, velho É bom, Kung Bora Olha o puxão Olha o puxão, parceiro Pronto Larguei o doce, vazei Larguei o doce, vazei Cadê? 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 Ah, resetou a parada, resetou a parada O midi, o midi como é que tá, velho Ô, Kung Correu por quê, velho? Pupuxão, pupuxão O Ryoma limpa lá em cima, cara Ih, cara É muita coisa lá, hein, velho Vou perder aquele form todo, será? Ah, o top, cara Ah, o top já era O homem não vai perdoar aquilo ali Só que eu vou junto com o Ryoma Pra matar ele Ó, droga Atravessando essa parede, Jeff Ô, ô Merda, merda, merda Eita, chegou o esquadrão todo ali, bicho Eu fui pra cima do homem Por um segundo eu fiquei meio cego Mas o esquadrão seguiu firme e forte ali, cara Ih, mas deu ruim demais Morreu todo mundo Só o Crash tá lá embaixo, cara Pra proteger a torre Vou lá ajudar ele Caramba, como deu ruim isso aí, velho O esquadrão chegou a descer na desgraça Mas deu ruim, velho E aí, Maicon? Salve, salve, meu querido Bora, bora, Crash Ah, o Crash quase que morreu, velho Teve que recuar Agora a situação complicou um bocado aqui Galera Complicou porque o Dragon é deles Eu posso tentar roubar Mas é muito arriscado Ou eu tô um demônio, cara Demônio que eles estão O Val Ray passou direto por aqui Demônio mesmo Eita, desgraça Não Tive que lutar pra fugir Corre, meu parceiro Dei de cara com o Val Ray Eu pensei, me lasquei, tá ligado? Porque ele tem um stun, velho O controle Já pro Ray está bom? O Ray sempre foi, cara Ray é um dos melhores magos do jogo Pode ter certeza que ele tá no top 3 aí Agora complicou um bocado, hein? Tá me entregando doce, cara Tá me entregando doce, cara A única coisa que eu posso fazer agora é pokear, cara Pokear na direção do Dragon aqui Não posso me arriscar mais que isso, cara Segurar até os caras chegarem, velho Ah, droga Ele passou no tempo do Val Ray, cara Chegou para o life, cara Eu fiz o que deu ali pra segurar Vamos ganhar esse jogo Podemos perder não, cara Vamos lá, time Se eu tasse ali, galera Fosse pra o meio deles Com a ult Eu estaria morto, tá ligado? Eu ia matar um no máximo Mas morreria O jogo não tá difícil Eu acho que é do vacilo nosso, cara Não tá tão difícil, velho Tá difícil sim Porque os caras estão levando torre Mas dá pra vencer, velho É questão de um vacilo atrás do outro, cara Cadê alguém pra chegar na backline E focar com aquela DC que não tem, velho Eu vou vazar daqui E pegar um cara que importa lá na frente Pronto, matei os dois Caralho É disso que eu tô falando Oxi É disso que eu tô falando, rapaz Vai em cima de quem importa Se eu ficasse ali no homem, cara Nós iríamos perder esse jogo aqui, velho Na moral mesmo Junta aqui, junta aqui Vem, Yoma Eu não tenho poder pra levar torre, não, maluco Vem, que é GG, bicho Vem, cara Vem, Yoma Os dois AD do time Tá nas outras lanes, cara Esse cara tá tudo morto, velho A oportunidade é essa Ah, não vai se ferrar, cara Sério isso? É sério isso que vocês fizeram isso, cara? Que grande merda, hein Que grandissíssima merda, cara Ó pra isso Ó quanto tempo ainda tem Pra os caras reviver, cara Pô, vacilão, hein Deixa eu ir pra bot aqui, velho Deixa eu ver se eu consigo levar com o Kong Bora, o Kong Ataca, ataca, meu parceiro Ataca, cuzão Ah Se lascar, velho Dragon, dragon, meu parceiro Bora, dragon Demora Que os infernos Fiquei parado, cara Bora, 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 bora Sangue nos olhos, meu parceiro Ah, agora não dá mais não Agora não dá mais não Tem que fazer o bait mesmo Se o time não juntar Vai dar ruim, cara Cadê, cadê? Não posso deixar ninguém morrer, cara Dragon não, você é louco Era pra ter feito dragon antes, cara Puxar dragon antes ali Se ele recuou pra não levar a toa Ele levava pro dragon, tá ligado? Olha, tá todo mundo lá em cima Dragon, 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 dragon Três ali em cima, cara Se não levar o dragon agora Não leva mais É agora Só vai ter dois caras Pra roubar esse dragon aqui da gente, velho Cadê a joia, velho? Deixa pra mim Ah, não deixou, não Vamos lá, cara Vamos lá Vamos ver se esse jogo Não tô aqui pra perder, não Tô aqui pra ganhar Olha aqui os Fs aqui, ó Um homem vindo por ali Ó, Valheim, ó Valheim É ele que importa, cara Droga, foi um por um Um por um é terrível, cara Um por um é terrível Top Alguém top Alguém tem que top Pronto, bora, bora, bora O top tá cheio de minions Que vai avançar pra levar no CT2, cara O Scud tá indo lá agora Tem que pegar o Von Rai no vacilo Meu amigo, esse jogo tá tenso Esse coração tá na mão aqui, viu Arma a baita, arma a baita Baita, baita, baita Baita, baita, baita Bora, 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 bora Arma essa baita, velho Fica no mato Os caras não ficam no mato, pô Olha o graco que veio da visão Rilma lá em cima Pick-off Que baita de um pick-off, hein, Rilma Agora recua, recua, time Recua, time Inferno, cara Entregou o doce ali, velho Sempre tem que ter alguém pra entregar, né, cara Ele foi pra Lene sozinho na hora de um... Porra... Na hora de... Cara, complicado, velho Complicado Complicado, cara Complicado Não era pra dar aquele pick-off Vocês viram no minimapa como ficou a situação ali? Agora eu tava sozinho porque eu suporto lá na casa da gota Pra defender isso aqui, velho Tem que limpar tudo que for minho aqui, velho Já era Não deu não, galera Eu tentei, cara Eu tentei, mas nem sempre vencemos Nem sempre vencemos Mas eu tentei, velho Esse aí foi o placar final do jogo, galera Como vocês podem ver Tínhamos a vantagem da partida Pegamos mais dragons Tivemos a vantagem em ouro Tudo mais Só pra vocês terem noção Olha o ouro da nossa equipe Tem três caras com 13 mil de ouro, tá ligado? É muita coisa Lá o homem conseguiu 14 mil Conseguiu mais na solo lane Mas ele jogou bem E tava morando naquela lane, né, cara? Então ele farmou bastante Mas tínhamos o controle do jogo Essa aqui foi uma partida que realmente foi entregue, cara Eu não lembro agora quem foi que Que tava naquela lane sozinho Eu acho que foi o Ryoma, não foi? O Ryoma ficou naquela lane sozinho agora Mas foi bem complicado, cara E na TF teve outro erro Que eu vou mencionar aqui Deixa eu botar a câmera de volta Na TF teve outro erro Que eu vou mencionar aqui Não culpando os aliados pela derrota Mas sim pra que os erros deles Servam como aprendizado Pra quem tá assistindo Vocês perceberam que no início da partida Eu falei o seguinte pra vocês, ó Temos dois heróis Pra destruir atiradores, tá ligado? Chegar na back Que é o Kong e o Scud Só que não tava tendo esse proveito Em relação a isso, cara Nas TFs, vocês tavam observando Que as TFs Ninguém tava chegando no Valheim Na Natália Eles tavam ficando abertos O jogo todo Teve até aquela hora lá na mid Que o homem tava contra Tava me enfrentando Tava tentando fugir dele Atacando ele Aí eu depois pensei Cara, eu não vou atacar ele não Vou lá na frente Atrás de quem interessa Aí eu fui lá Matei o Valheim Matei a Natália Acabou o jogo ali Se não me engano Eu fui o Valheim, Natália e Zé Eu acho que foi os três Não lembro direito agora da jogada Mas foi basicamente isso Eu tive que ir lá focar os caras Claro que esse é meu papel também Por ser Raiz Raiz é um mago assassino Ele tem que explodir os atiradores Chegar na back Mas temos um Scud E o Kong pra isso O Kong fez o papel dele Mas eu acho que faltou um pouquinho aí Do papel do Scud E agora eu tô aqui analisando Por que o Scud fez corta-cura? Cara Eu acredito que não Tinha necessidade nenhuma De um corta-cura nessa partida Bom, mas de todo jeito Tá aí, galera Placar final do jogo Estatística também Foi um bom jogo Foi um bom jogo Apesar da derrota Foi um bom jogo Apesar da derrota E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri